Gente, vamos falar de Copa do Brasil agora? Ah, nem, rapaz, eu tava tossida e tal, mas não deu pra nós, não. A Cidinha, a Aparecidense, está eliminada da competição. Não deu, infelizmente. O time empatava com o Vila Nova de Nova Lima até os 36 minutos do segundo tempo, 0x0. Esse resultado daria classificação pra Aparecidense. Mas aí, o Vila Nova lá de Nova Lima, pode colocar o gol aí, rapaziada. Marcou o gol aos 37 minutos do segundo tempo. Deu rata a Cidinha ali, né? Deu rata, bicho. Ah, não. Saiu jogando errado, aí o zagueiro ali parece que tirou o pé. Era só meter a botina nela e tirar dali, olha lá, quer ver? Ele tirou o pé, olha lá. Não pode? Alguém gritou, ladrão e tal. Bicho, perdeu o jogo de 1x0. O 0x0 era nosso. Perdeu quase um milhão de reais que passaria pra outra fase. Ah, não. Complicado. Agora chora, meu. Ah, fiquei triste. Você tem o hino do Vila Nova de Nova Lima aí, DJ Peludo? Porque aqui é assim, quando o time ganha, a gente solta o hino. Nem que seja do time adversário. O Tony tá, deixa eu ser comandando aí. Você não pegou o do Nova Lima, né? Você pegou só o de São Paulo, né, DJ Peludo? Não pode apontar aquela... Não achou não, né? Achou? Deixa eu ver. Aumenta o sonho, aumenta o sonho. Leão do Bonfim? Leão do Bonfim? Isso aí não seria do Esporte Recife, não? Esse hino? É? As pastas do Tony, tá escrito Vila... Bom, então tá. Eu não conheço, então se for isso daí... É, é isso mesmo, Nova Lima aí, rapaz. É o Vila. Muito bem, DJ Peludo. Parabéns! É o Leão. É porque lá é o Leão, né? Aqui é o Tigre, o Vila. Lá é o Leão.